Olá, eu sou o Fiorenta, né? Eu sou o Fiorenta. Quando eu tava criando, eu não tomava nada de comer. Eu descobri o que você fez, tá? Quem é isso, Pedro? Mano, eu quero que você fale nunca mais comigo. Quem é que você descobriu? Fala, moleques e bonecas, beleza? Resentível aqui. Trazer um pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez, tô trazendo um pro canal, mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem muito massa, mano. Eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada se são curtidos demais. Por quê? Porque hoje eu vou trollar todo mundo da casa. Exatamente. Eu gosto, né? Cês tão ligado que eu adoro, adoro trollar o pessoal da casa. Então, hoje eu vou fazer uma trollagem que vai ser o seguinte. Eu vou chegar na frente de todo mundo e terminar com a Virgínia de uma forma brusca. Entendeu? De uma forma meio, tipo, tensa. Eu chego e falo assim, ó, eu não quero que você fale nunca mais comigo. Eu descobri o que você fez e tal, 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 tal. Entendeu? A Virgínia já tá sabendo dessa trollagem, então ela vai ficar tensa na hora, desesperada e tal. E eu vou pedir pra ela ficar no lugar que tá todo mundo. A hora que ela ficar, eu vou colocar a câmera e eu vou começar a trollagem. Fechou? Arrepinta esse vídeo de like. Tem que ter, mano, juro, tem que ter 100 mil joinhas, tá? Tem que ter 100 mil joinhas porque se tiver 100 mil likes eu vou fazer aquela trollagem que eu tô falando pra vocês já de um tempo já, que é a da caneta de choque. Mano, juro, aquela lá vai ser muito louca. Então, 100 mil joinhas, tá? Aí eu vou dar choque em todo mundo e vai ser da hora. Então, 100 mil joinhas. Lembra de se inscrever no canal pra gente chegar, né? Agora 25 milhões é a meta, chegar a 25 milhões o mais rápido possível. E é isso aí, tá? Lembra dos vídeos que saem meio-dia? Duas, seis e oito. Esses são os horários sempre. E, mano, você não pode perder. Aqui, ó, Instagram. Lá eu tô postando muita coisa legal, muita coisa da hora. E você tem que ir lá ficar ligado em tudo. Fechou? Então é isso aí. Agora, quando eu tiver a chance, eu vou fazer essa trollagem. Beleza? Então, vamos que vamos. Aqui vai ser top. Não tô sentindo frio. Gente, o que é que ele não tá sentindo frio? É porque o gordinho tem uma pele, né? É uma cara de gordura. Então, por isso, porque eu não sinto frio. Não, não sinto frio. Não, não sinto frio. Não, não sinto frio. É, é frio de gordura, né? É, é frio de fato. Eu sou mais, eu não tenho mais que você, com certeza. Nossa, mas sério, eu sinto muito frio. Você não sinto frio? Você não sinto frio? Gente, eu não tô sentindo frio. A gente tá abertando aqui também. Essa aqui, de repente, tá aí na corrente de ar. É, eu não tô sentindo. Nossa, ela é muito frio, velho. Muito. Ai, eu sou frio, né? Eu sou, velho. Quando eu tava com a sunburner. Eu descobri o que você fez, tá? Quem é isso, Pedro? Mano, eu quero que você fale nunca mais comigo. O que você descobriu? Tu gosta. Você é mentira, mas você tá mentirando. Não. Você tá mentirando? Eu quero saber o que você fez. Você tá mentirando, tá com vergonha aqui agora de todo mundo, né? Não, o que você tá falando, velho? E eu descobri, velho. Descobri que você saiu quando você viajou. Eu sei que lá em São Paulo você saiu. Você ficou com o cara. Você ficou com o cara. Tá louco. Você tá louco? Mano, você tá mentirando? Olha o que você fala agora. Todo mundo é fechado. Você tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Por quê? Fala a verdade logo. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu não vou querer mais amorar com você de jeito nenhum. Tipo assim, não tô nem aí. Mas eu não sei. Mas eu quero que você pelo menos fale a verdade. Porque você é mentirando o mundo. Que tá passando vergonha com você. Eu não, eu fiz nada. Eu não fiz nada. Você tá passando vergonha com a tristeza do mundo. Você tá passando vergonha com a tristeza do mundo. Mano, tá ridículo. Você tá doido. O cara não começou conversa com você. O que? O próprio cara não falou. O próprio cara não falou. Agora você não tem que orar. Corar, mano. E eu fui pra onde? Na sexta-feira de manhã. Eu fui lá renovar o meu passaporte. Não fiz nada além disso. E você sabe muito bem. O que vai ser com você 24 horas? Não vem falar que eu te caia. O cara ia pegar e mudar a conversa à toa. Pai. Eu não tô conversa à toa. Se você quer terminar, você vira e você já me fala. Não, eu já estou terminando. Estou terminando. Estou terminando. Estou terminando. Agora você seja mulher de falar que é trair. Eu não te traí. Trai o sim que eu sei. Eu sim que eu sei. Não te traí. Você acha que eu ia trair ele? Ah, eu vou fazer isso. Você acha que eu trair ele, mano? Eu também não achava. Eu também não achava. Me solta. Eu também não achava. Eu também não achava. Eu também não achava. Agora começou a puxar. Se você quer aparecer, coloca a melancia na cabeça. Está querendo aparecer. Está querendo aparecer. Está querendo aparecer. Não preciso que ele apareça. Não preciso. Não preciso disso. Só que eu achei que você também não precisava sair. Eu achei que você não precisava. Eu não te pari! Fala a verdade. 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 Esquire a cabeça primeiro. Eu tenho certeza que não vai ser. Pode, vai. Apareci. O que que é isso? Você acha que eu trai ele velho? O que que tá acontecendo? Nossa senhora. Fica calma. Que susto. Depois vocês conversam com ele. Não faz com essa pele. Não, mas eu não queria esfriar a cabeça. Esses dois sempre conversa. Agora não é ódio. Você não quer mais entender ele? Mas que louco. Eu trai ele. E aí você vai começar a pós bate e volta. Pede você que tá achando minha vida. Ele vai falar isso, vai. Eu sei que você fez isso. Não, não, não. Que bom que você tá fazendo. Você tá fazendo bem. Não, não, não. Você tá fazendo bem. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Se você não for embora eu tô te mandando embora. Vai embora. Para agora. Pega essas coisas e vai embora. A gente vai falar. A gente vai falar. Espera que tá só. Senta aí Pedro. Calma, relaxa o povo. Mas você leu lá das conversas e tal? Você tá sendo isso mesmo? O que é que... Mano, a gente chegou falando que... Eu sei. O que é que rolou em São Paulo? Você não vai falar nada? A gente não vai falar nada. A gente não vai falar nada. Não, não. A gente vai, né. É esse moral. Eu quero ficar mais falando aqui. Eu quero ficar mais falando aqui. Eu quero ficar mais falando aqui. A gente já vai. Não. Sabe, não adianta você ficar batendo. Não adianta você ficar batendo. Você acha que vai ganhar razão batendo nos outros? Eu acho que não. Então tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau você. Tchau, tchau. Tchau você ganhar muito. Nossa, eu tô agradecido por isso. Agradecido por isso. Não, não. Não, vamos embora agora. Vamos embora. Eu vou querer aí. Não, eu não quero conversar. Já que não precisa te perder. Não é? Mas eu não tinha que ter que ver. Não pode dizer assim. Se eu tivesse dúvida. Se eu tivesse dúvida. Se eu tivesse dúvida. Eu realmente queria querer conversar. Eu acho que você não sabe, velho. Parece que você não foi embora ainda. Parece que você não foi embora ainda. Não foi embora ainda. Depois vocês conversam com calma, agora vocês estão nervosos. Tem que esperar um pouco. Vamos embora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está rindo? Está rindo? Não, 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 não. É brincadeira, gente. Nossa, o coração disparou aqui. Ai, vai jogar foda em mim. Nossa, é a minha cabeça. Eu não joguei forte não. Ai! Nossa, vai jogar foda em mim. Fala, filho! Eu vou tocar no meu foda. Tá. Enfim, galera. Nossa senhora. Eu não sabia nem como reagir. O que a gente vai fazer agora? Calma, calma. Calma, calma. Caraca, hein? Toma esse sustinho aí, Ferris. Nossa senhora, atuação nível 1000, hein? Boa. Mandamos bem. E vocês aí? Tão sem reação. Vai embora, sai. Nossa, eu e o Julinho quase enfiou aqui dentro da casa, assim ó. É, responder. Que verdade. Galera, enfim, óbvio que não. Brincadeira. Gente, vocês conviveram com dois atores. Trollados. Exatamente, vocês tem que entender. Vocês tem que entender a situação. A próxima. Eu vou descobrir. Mas a SBT, eu acho. Tame. Que vergonha. Que vergonha. Bom, enfim, galera. É isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, se vocês gostaram, por favor, arrebenta de like. Deixa 100 mil joinhas nesse vídeo, porque realmente foi muito massa. Nossa senhora. A reação. Mano, a reação. De torno da tua mãe. Eu falo, não. Vocês quatro. Vocês quatro. Vocês quatro. Vocês quatro. Peraí. 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 Não, temos certeza dentro da esquerda. Não. 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 As pessoas são calmas com os outros. É. Bom. Mas, enfim, gente. Segue a gente aqui, tá? Segue, 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 segue. Fiquei ligadão em tudo. Grande vídeo processário para a gente. Tchau. Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai lá que vai ser muito massa. Vai ser muito legal e top. então clica aqui, bye